E toda essa inspiração para compor, eu estava olhando aqui todo o CD, né, Getzemani, né, que eu falo? Isso. O CD deles são... Eu não sei se é assim que pronuncia. Sim, mas eu acho que é isso mesmo. CD duplo, e eu vejo aqui todas as composições com essa perspectiva de evangelização. Porque às vezes a gente vê música cantando, e de repente só solo de instrumentos para evangelizar. Isso pode trazer um público, inclusive, diferente, né, para as coisas de Deus. Sim, porque a gente pega um CD instrumental, em questão de capa, ele não diz muita coisa, mas para quem lê a Bíblia, sabe da história, consegue entender o que quer dizer Getzemani, ou Getzemani. Mas quem olha, tirando o nome do CD, olha um guitarrista, é um guitarrista de blues ou de rock que está na capa. E lá dentro vem o lado da evangelização, que cada música tem um texto, que foi tirado da Bíblia. E foi o texto que certamente o inspirou para compor. Inspirou. Tem uma música ali para o 11 de setembro, por causa dos atentados? É por causa dos atentados. Eu estava gravando em Brasília, e logo de manhã, quando eu me levantei, estava me arrumando para ir para o estúdio, daí vieram as pessoas do local onde eu estava hospedado, comentando, olha, aconteceu um atentado terrorista, as torres gêmeas e tal, e toda hora mostrando o avião, né, os aviões que bateram. Já tinha acontecido, estava mostrando. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E isso nasceu, que é uma música mais triste, mas... É uma música triste, só que essa música eu não tenho como tocar, só teria como soltar o CD, porque ela é uma música que ela é representada pelas súplicas de um homem e de uma mulher, porque foram pessoas que... seres humanos que morreram ali. Então essa música, ela não tem letra, ela só tem aqueles vocalizes. Ou, 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 essas coisas assim em cima do instrumental. Então isso leva a música inteira para aquele lado da súplica. Porque aconteceu, ou Deus nos dá força de vencer isso, né, as famílias que perderam seus entes queridos. Então ela foi feita nesse sentido, não fazendo apologia de forma alguma. Mas pensando nas pessoas que passaram aquela experiência. Olha, vai ficar aí o desejo de a gente ter que arrumar o CD seu, então, para ouvir. Eu espero que saindo daqui eu consiga ouvir, que eu fiquei curioso também. Esse já encerrou. Por conta, obrigado. Agora, nós estamos aqui por causa de Nossa Senhora. Sim. Aqui a TV Aparecida é a TV de Nossa Senhora. A última música que você vai executar para a gente é uma música que você fez para Nossa Senhora. Eu queria que você deixasse um pouquinho desse sentimento. Qual que é o significado de Maria também nessa sua vocação tão bonita de músico? Olha, padre, eu nessa minha caminhada pela música, principalmente através da música de mensagens, eu sempre tive um carinho muito especial em gravar a música para Nossa Senhora. Eu gravei várias. Quem é essa que avança como a aurora? Sabe? Muitas. Gravei para o padre Antônio Maria também. Gravei para muitos cantores. E assim, sem que eu percebesse muito, prestasse muita atenção às músicas que apareciam para eu fazer os arranjos, que tinham a ver, que têm a ver com Nossa Senhora, sem que eu percebesse essas músicas, no trabalho total, geral, que eu estava fazendo, de todos que eu fiz, essas músicas sempre tinham um diferencial sem que eu me preocupasse em fazê-la com que tivesse isso. E eu percebi, assim, que realmente quando são essas músicas, para mim tem um teor diferenciado. E em meu CD tem duas músicas. Tem a Mulher do Apocalipse, que é um rock, que é cantado, e tem essa Reflexo de Maria, que já é uma música mais contemplativa. Que nós vamos ouvir agora. Agora. Tá, Jorge? E antes de você começar a tocar, eu quero agradecer a sua presença aqui, porque a gente encerra o programa sempre ouvindo a pessoa cantar, executar, no seu caso, aqui, esse instrumento. Deus lhe pague pela presença e tomara que volte outras vezes. Claro. E agradeço muito pela oportunidade de poder estar aqui. Para mim está sendo um presente grande mesmo de Deus, eu estar aqui conhecendo a TV, porque eu não tinha vindo aqui ainda. Eu morava aqui na região, que é Lorena, mas já fui no auditório, na Basílica, claro. Mas eu não conhecia a TV. Então, para mim, esse ano, eu estou encerrando o ano, né, a gente está no final do ano, estou encerrando o ano com um grande presente de Deus, conhecer a TV tão novinha, tão em folha assim. Pois é, e sinta-se em casa, então é que a gente faça outros trabalhos, outros programas juntos aqui. Tá bom? Claro, claro. E a gente vai encerrar, então, ouvindo Reflexos de Maria. É a composição sua? Composição minha. Composição aqui do Boy. E você também já viu aí na tela o contato dele, telefone, o site também, para poder entrar em contato. É para workshops, gravações, CDs, apresentações, evangeliza-shows. Eu acho que, olha, gente, vale a pena. Isso vai dar um toque. É o trabalho de primeiríssima qualidade. Vamos ouvir, então, Reflexos de Maria e Deus lhe pague. Amém, padre. E aí Amém. 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 Amém.